O presidente não teve erro. Denis Marques pela direita pediu para Flávio Caça-Rato entrar na área. Ele atendeu o pedido, então o predador mandou na medida para o CR7. E de joelho abriu o placar. É Santa Cruz um cuia. Debaixo, aqui no fundo esquerdo da sua tela, os resultados da Série A. Caça-Rato, a chance do gol! Gol! Gol do Santa Cruz! Flávio Caça-Rato! Menos de um minuto de jogo no segundo tempo. E ainda comemorou o estilo do Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui! Flávio Caça-Rato, aí o passe para o atacante do Santa. A defesa ficou olhando, o Robinho ficou olhando para a assistente. Imaginou até uma posição irregular do Caça-Rato. Ele chegou bem. E de esquerdo tirou o goleiro. O Caça-Rato é o bicho, é o erro do Israel. Em Santa Cruz, boa bola na ponta direita. Recolheu Mozel, preparou o levantamento. Vai cruzar, cruzou! Falhou o goleiro, o Caça-Rato! Gol! O gol da Série B! Caça-Rato! Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Coloca o Santa Cruz na Série B! Coloca o Santa Cruz na Série B! Flávio Caça-Rato! Flávio Caça-Rato vai para a história! Vamos ver a cobrança de Renatinho! Magrão! Sobrou! Branquinho tocou a chance do gol! Gol! Flávio Caça-Rato é do Santa! Agora 17 minutos de jogo no segundo tempo. Renatinho tocou a falta. Magrão fez uma defesa espetacular. E aí Branquinho aproveitou o rebote. E de voleio, Flávio Caça-Rato fez o gol! Flávio Caça-Rato é só entrar na minha. Partiu o gol literalmente nominado pela equipe do Santa Cruz. Breca no grande círculo. Desvencilhou-se. Lançou o Caça-Rato! A posição é boa! Ele e o Magrão vai marcar! Preparou! Cortou! Gol aberto! Atirou! Gol! Gol! É bom e felicidade É bom, o meu time é alegre 25 minutos sem futebol, primeiro tempo do jogo Flávio Casarrado faz um golaço no Clássico Um gol de craque de casa